O Vasco, apesar da derrota para o Vitória da Bahia, ainda tem boas chances de classificação no Campeonato Brasileiro. Mas o clube tem um problema sério para seguir nessa luta. Está cada vez mais difícil escalar o time titular. Aquele que conquistou o Campeonato Estadual e a Libertadores. O time do Vasco tem sido um quebra-cabeças difícil de ser montado pelo técnico Antônio Lopes. As peças principais andam em falta no Campeonato Brasileiro. Um exemplo dessa inconstância é o ataque titular do Vasco. Donizete e Luizão só jogaram juntos cinco vezes e marcaram sete gols. Seis de Luizão e apenas um de Donizete. Luizão expulso contra o Vitória está fora do próximo jogo. Donizete volta depois de cumprir suspensão automática. Esses desencontros dos artilheiros estão atrapalhando o time. Tem um aspecto coletivo que com a ausência de três, quatro, cinco, seis jogadores tem uma influência negativa muito grande. Vamos ter que pegar o Luizão, vamos laçar ele e falar, pô, vamos conversar aqui. Vamos parar de tomar cartão amarelo aí, ser expulso ou machucar para a gente jogar para ajudar o Vascão. Pantera e Luizão estão devendo. Estão devendo. Espero que voltem logo.